Nas encostas do Douro Há videiras presas à terra que choram mulheres Que não podem dançar a valsa e abraçar o rio que passa Que a terra ferida na rocha lhe fere os pés E o frio é uma espada que mata as palavras que lhe correm na boca E o outono é uma tesoura que corta, que não te deixa dizer Mas quando o cavalo do sol se monta em teu dorso com cio Riz uvas no calor do verão Como as mães que parem um filho E a dor se apaga na luz de um grito Afagas com o sol das raízes a criança que nasce E na terra que te nega a água inventas o beijo E os dás às bocas em pecado que feriram o teu corpo Como Jesus Cristo entre pobres em Jerusalém E a dor se apaga na luz de um grito E a dor se apaga na luz de um grito